A Bavaria, Vivi, eu olhava a cantar, era de satanixas, cantora de Bavaria, uma babaria. As babas cantavam... Duraz, duzo, duraz, desen, duraz, 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 desen. A CIDADE NO BRASIL Um dia chegou uma velha, não deixe ser fotógrafa. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É que seilan sua mud fill or vida, agora encontrei-lhe um gato. Com foco que telefa, se não se checa. Agora encontrei-lhe um garco e vou fotografar que fish tomate. Suelas, luta, 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 luta. Boa viel棒. Aplausos